Fala galera aqui no canal Aqui que tá falando ali É de motovlog mais um vídeo Um vídeo de fruflário Teste Uh, que é em cima da cerca Quase que eu pudei Agora eu vou aqui pegar uma arma Uh O que é isso? Para Lucas Quando te falha o macho Desculpa La vermelha Uh 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 Hold it aqui Uh 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 OUHOU, SALÀ E! OUHOUH! OUHOUH! Tchau, tchau.